Autoridades presentes, senhoras e senhores, vamos dar início à aula inaugural para o ano 2000 da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos o excelentíssimo senhor professor doutor Antônio Marcos de Aguirre Amazona, diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O professor doutor Oscar Dito Augusto, presidente da comissão de graduação da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Agora sim, o senhor professor doutor Paulo Roberto do Largo Arena, gerente de ensino da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Convidamos agora a senhora professora doutora Idalina Vieira Aote, coordenadora do título básico da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Convidamos agora o professor doutor Cláudio Roberto de Freitas Paqueto, coordenador dos cursos quadrimetrais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Convidamos agora o professor doutor Marcos de Meio Pereira Barretos, coordenador dos cursos quadrimetrais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Convidamos agora a senhora professora doutora Mércia Maria Sementato Coutura de Marcos, coordenadora do programa de hoje da sorte da venda, fictoria da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Convidamos agora o professor doutor Cláudio Roberto de Meio Pereira Barretos, presidente da Associação dos Antítulos Alunos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Convidamos agora o professor doutor Cláudio Roberto de Meio Pereira Barretos, coordenador dos cursos quadrimetrais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Convidamos agora a senhora professora doutor Cláudio Roberto de Meio Pereira Barretos, coordenador dos cursos quadrimetrais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A senhora professora doutor Cláudio Roberto de Meio Pereira Barretos, Alunos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, agora você tem que bater palmas diretamente. Colégica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Chamamos agora o senhor Marcelo Flávio, representando o DPS, Diretório Central dos Estudantes. Convidamos a concluir a mesa, Diretor dos Trabalhos, o excelentíssimo senhor, doutor Olavo Ejílio Setúbal, presidente das organizações Itaú. Obrigado. A mesa dos Trabalhos, para fundo da palavra, o professor doutor Antônio Marcos de Agirra Marcola, Diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Aplausos 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 Vocês estão me ouvindo? Aplausos 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 Bem, bom dia a todos Aplausos 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 Particularmente a essa animada plateia Aplausos 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 Compostas de úteis veteranos A mesa composta de ex-alunos da Código E vocês, meninos e meninas Que nós imaginamos Serão daqui cinco anos Os ex-politécnicos E os engenheiros do ano Do século XXI Extremamente importante Para a formação de uma nação Então, nós vamos dar início agora A recepção a vocês Como novos alunos da Escola Politécnica E para isso, nós selecionamos Dois ex-politécnicos De elevado relógio nacional e internacional Para que viessem aqui Como ex-politécnicos Falar a vocês como ingressantes Dessa escola que os recebe Embaraços abertos Em primeiro lugar Nós vamos ouvir A palavra do Dr. Olavo Seguro Nosso ex-politécnico Presidente das organizações Itaú Formado em 1943 Eu tenho três pela Escola Politécnica Dr. Olavo Aplausos 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 da Escola Politécnica, no departamento de uma antiga área de electricidade da Escola Politécnica, com o professor na área de macro, e ele tem uma experiência de vida extremamente significativa. É um dos maiores patrocinadores na área da Escola Politécnica, dentro da nossa associação dos antigos alunos, na entrega de bolsas para a formação dos nossos alunos carentes. Então ele merece, desta diretoria da Escola Politécnica, o maior apoio, o maior incentivo como Politécnico, que é como cidadão brasileiro. Então nós vamos ouvir a partir de agora o doutor Olavo Setúr, porque eu pediria a ele que se dirigisse então ao púlpito para fazer a sua honra emagurada. Obrigado. Obrigado. Meus prezados, caros e estudantes, caros professores e colegas e professores, minhas senhoras e meus professores, as salas magnas, em toda abertura de ano letivo de uma universidade tão tradicional como a USP, são verdadeiros fitos de passagem. Para os novos alunos, historiosos na área da batalha dos vestibulares, ele constitui o primeiro passo e o ingresso formal no universo do pensamento sistematizado de rigor analítico e de conhecimento títico. Para os palestrantes, representam uma oportunidade de repetir sobre sua trajetória profissional e sua experiência de vida, permitindo-lhe transmitir seus erros de acervo sobre a forma de subsídios destinados a iluminar os passos daqueles que devem ter cinco anos pelo seu correto. Nasci em 1923, no entreato de duas guerras mundiais e em plena crise econômica internacional, jamais evitei pela minha opção da universidade. Uma das minhas mais antigas recordações foi de meu pai, que, prescindindo a proximidade do seu fim, com 44 anos de idade, já volve para uma última palavra do Conselho. Um menino nas suas condições, sem errantes a receber, sem condições de vidas profissionais, limitada à advocacia, à medicina e à entrega. Engenharia é uma profissão de segunda. Nesse país, a advocacia é a mais limitada, pois ela permite atuar no campo dos negócios, nas grandes disputas judiciais e na vida política. Na surpresa do meu pai, respondi sempre vacilar, por ser engenheiro, por inclinação e porque essa será a discussão do futuro. Tinha, então, 13 anos de idade. Meu pai parecia a poucos dias após. E, dois anos mais tarde, eu ingressava no antigo colégio universitário da Escola Politécnica, em São Titoate, na Rua Treino. Faço esse que me se revelou decisivo na minha formação profissional e humana. No pré-politécnico, como era conhecido o colégio universitário, recebi o primeiro impacto cultural surpreendente na área da ciência humana. O professor Antônio Armando Prado, antigo político de formação politivista, em suas aulas de sociologia, impressionava-me ser o seu contínuo entusiado para o outro ponto. Também foram impactantes as aulas de psicologia, ministradas por Llanco Vizier, um jovem, professor de história e da formação marxista, e uma acidentizada carreira da vida pública e cultural brasileira. Estávamos em 1939. Vítra e Maria Polónia plagava-se do Tagar, do Diálogo. Aqui surgia a preocupação com o suprimento de produtos industriais até então importar, porque abriu o caminho para a nossa revolução industrial a partir de 1940, com a criação da Companhia Ciderúrgica Nacional, Cina Fábrica Nacional de Motores. Atraído pelo grupo de industrialização, meu primeiro estágio foi na rotina Ciderúrgica São José, que se acalem quase, de montagem, se impulsionado pelos teodenismos dos empresários idealistas, mas um despedido. Em seguida, escrevei na Bolia, que então ingressava no mercado nacional e onde pude constatar pela primeira vez a disparidade entre uma empresa industrial moderna e a incipiente de indústria brasileira. Os dois primeiros anos após, destinados à formação básica, ficaram marcados na minha memória pelo alto nível da decisão de física e do campo integral diferencial, ministrados respectivamente pelos professores Luís Cintas do Pará e Montelho de Carvalho. Nos anos subsequentes, motivei-me pelos ensinamentos dos médicos e notáveis destáticos da engenharia nacional, como se alemou a sua manhã em gol, lúrgues ao Guilherme Brasileiro, Conceita Terra e Antônio Carvalho. Nesta ocasião, tornei um assistente aluno do Instituto de Pesquisa Tecnológica, onde trabalhei sobre a direção de André do Arquídeo, que empolgava técnicos, alunos jovens e velhos empenheiros, contando com convicção, o único caminho capaz de nos conduzir a soberania nacional, o desenvolvimento tecnológico. No início do meu estado, com o Brasil já envolvido na terra, a ruptura das importações agravou o déficit de produtos básicos. O professor Daniel Tocos, um dos responsáveis pela mobilização dos postos do Brasil, trouxe professores americanos para aprimorar o nível e acerto dos conhecimentos tecnológicos dos líderes brasileiros. Recordo-me particularmente da primeira ação sobre cirurgia, iniciada pelo professor Roberto Melo, do Instituto de Pesquisa Tecnológica e Europeia. Ele iniciou oferecendo uma bibliografia com dezenas de livros sobre as modernas técnicas da fabricação de atos. Aos poucos foram nos verificando que aquele anúncio de processo disponível e que poderíamos terminar um esforço relativamente pequeno. Essa delusão conflitava com a ideia ainda da predominância de nós naquela época, segundo a qual a tecnologia de produção de atos encerrava conhecimentos secretos só acessíveis aos alemães, aos ingleses e aos outros poucos e privilegiados povos evoluídos, que os transmitiam de pais por amigos, que também os apresentavam para si e não estavam disponíveis para os outros países. Formado e bem adolescente, fui convidado a aparecer no IPT pelo professor Francisco Sousa Santos, construindo a primeira estação elétrica destinada a alimentar da Universidade. Paralelamente, tornei-me assistente da cadeira de máquinas elétricas, então regido pelo professor todavia um dos responsáveis pela eletrificação do Estado de São Paulo. Passados há uns anos, senti-me ser vocacionado para a vida acadêmica e fundei duramente com um colega de turma e de IPT, relato de finance, uma pequena mentalúrgica que só a audácia da verdadeira de virtude que incentrou em progresso e que prosperasse. ingressamos com 5 mil dólares cada um, carros com aluguel do armadelo melezinho e aquisição de duas pequenas máquinas de condição sobre precisão de operação manual que usamos para fabricar peças e fechaduras de torneio. Lendo 25 anos que tem no campo empresarial, passando por diversos setores, da metodologia ativa de madeira, do seguro ao longo dos bancários. Tendo ingressado em 1959 como executivo do Banco Federal do Crédito, quando ele era 150 da ordem da maioria das instituições bancárias nacionais. Gerido por bancários de formação modéstica, sempre que se não operacional e financeira, o sistema bancário nessa época era artesanal. Limitando todos os contos de promissoras e duplicados para as empresas nacionais. Meu diploma de engenheiro foi fundamental, pois deu a visão sistêmica necessária para privilegiar áreas que os executivos então não valorizavam como contabilidade, auditoria, comunicações, organização de métodos, recursos humanos e informais. Foram as antigas e fecundas aulas da Escola Politécnica, que me levaram a ver os bancos que não se revelassem incapazes de dominar as técnicas de comunicação, gestão e informática, simplesmente não sobrevivem. Foi a formação de engenheiro que me levou a forjar como a estrutura que preditiou o antigo Crédito e o Banco Federal de Crédito expandir, por meio de infusões, após a reforma bancária iniciada pelo Estado do Governo e o Jornal da República. Foi a fria e cruel nacionalidade politécnica, como afirmam alguns dos meus amigos, que levou o banco, agora com o nome Itaú, a comparar, passo a passo, todas as transformações econômicas das décadas seguintes e tornaram-se o segundo grande instituição financeira do país. Envolvido na dinâmica da situação, fui me surpreendido em 1975 com um convite que mudou radicalmente minha vida por muitos anos. Eleito para Governo de Estadão, o Governador Paulo Edirinho Martins, que ficou muito na Prefeitura de São Paulo. Preocupei o cargo de quatro anos. Pude observar em múltiplos setores de engenharia moderna e ainda tive a oportunidade de acrescentar nos meus conhecimentos uma experiência bancária, a experiência da vida política. Olhando para trás, creio que minha maior realização foi incluída na melhoria dos sistemas ultralacionais da Prefeitura. Foi em início da minha administração que introduziu sistemas integrados de controles de licenciamento e de liquidificadores, de publicidade, de locadores públicos e de ações de cobrança. O sucesso nessa empreitada prologou minha presença na viajar pública, levando-me a aceitar convite de terceiros negros para o estado a organizar um partido alternativo da investigação da NNDB. Foi quando pude entender o funcionamento do Brasil institucional e conhecer os homens que fazem política. Suas motivações, suas formas de atuar, suas verdadeiras, suas preteresas, sua visão do país e do mundo ou da falta de vida. Essa experiência política levou-me a onde jamais me reclamo de chegar, ao Ministério das Relações Exteriores. Sangreiro, após sua eleição para a presença da República, praticamente tinha me convidado a ser ministro da Fazenda. As instituições políticas, contudo, foram levadas a me indicar para o Itamaratismo. Foi no Itamaratismo que pude aprender como funciona uma estrutura geralmente oposta àquelas que prometei e interei. Após ter passado tanto checando os engenheiros, passei a ser já diplomata. No entanto, não fui pioneiro ao enfrentar esses desafios. Com a queda do Império, o primeiro ministro das Relações Exteriores da República não saiu de mais de uma faculdade de Direito ou da Redação da Rádio Jornal. Saiu, saiu de atacar. Trata-se do professor Paulo Ascolto, fundador da FODE e cuja gestão aprende da educação da literaria como um bom engenheiro portanto de formar o Itamaratismo. Com a ilusão de ser candidato a governador de São Paulo, e por motivos variados, descreço em pouco tempo, de crer o Ministério e resolver a unidade empresarial. Foi quando pude dedicar-me à área de informática, um dos mais poderosos polos de radiação, carga e inovações, o que me levou a fundar a minha empresa da área, a Infrotec. A decisão de criá-la foi tomada a partir de uma visão estratégica baseada em duas premissas. O quadro de crédito de condição do setor era considerado uma meta-chave no âmbito dos projetos de desenvolvimento internacional então implantados pelo Estado brasileiro. E a contratação do Grupo Itaú, embora tivesse grande atração nos campos financeiros, seguritários e industrial, não ia trabalhar nas áreas de alta tecnologia. no entretanto, o Grupo Itaú dispõe a desenvolver potencial para começar nela. Foi que o Banco, além de ser na época o principal cliente da IBM, já era grande centro de processamento de dados, contando com uma equipe de software formada por mais de mil analistas e programadores. Foi com base uma equipe de dados. E ela, apesar do sucesso dos lançamentos do setor do Banco Itaú, como seu principal cliente, conseguiu-se no desafio mais difícil enfrentar toda a minha vida técnica e tendencial. Em primeiro lugar, porque os desafios tecnológicos e financeiros foram muito maiores do que esperavam. Em segundo, porque o próprio contexto mundial se alterou, levando a uma crescente internacionalização da economia e, a subsequente, desde a regulamentação do mercado nacional, a abertura do país e, por consequência, o surgimento de concorrentes fortíssimos. Meus amigos, como que se espera de uma antiga aula, que é uma aula magna, não é apenas uma lição de vídeo, mas também algumas ideias que iluminem os passos dos atestes dos jovens de estudantes de hoje e futuros de engenheiros de amanhã e destacaria três pontos a partir dessa minha experiência. Primeiramente, Sr. Mourcier, demonstrei a criatura formada de que ele estive se capacitado, porque jamais esqueci dos aprendidos ou continuamente de aprender à forma. Ser engenheiro é, acima de tudo, ser capaz de trabalhar e produzir em grupo, pois nossa atividade é profissional, não há lugar para o individualismo. Na engenharia, ele simplesmente é externo e que cai para nós, mas não é só. Ser engenheiro também ter uma indicação constante e permanente, vontade de empreender o novo. Foi por isso, embora tenha deixado a universidade, por falta de locação acadêmica, jamais ela me distanciei como empresário, pois definia de sua criatividade e de sua contribuição à expansão dos conhecimentos brasileiros para fazer para pavimentar minhas decisões no campo de iniciativas privadas e na vida pública. Nesse sentido, jamais duvidei a importância de um tratamento de emprego e liberdade. Continuo apelidando até hoje o famoso forte prósper de extensão americano. é um fator essencial que o Brasil realmente terá transparente e aumenta no cenário mundial do século XXI. O segundo ponto que gostaria de representar, de respeito, a compreensão da realidade política, econômica, institucional e cultural do país em que vivemos. Com a sensibilidade política e sociológica, que o antigo curso pré-universitário da Poli amostava os seus alunos e aprendi que, para ser engenheira, também é fundamental aprender e interpretar a revolução de uma nação combinando a reforma da nossa. Quando entrei na rola, o Brasil ainda era uma sociedade de pensões rurais, dependendo da exportação dos produtos primários, sem condições suficientes de capitalização para não promover a industrialização privada. Quando eu deixei, o Brasil estava iniciando uma revolução industrial, não nos moldes do capitalismo patrático, mas por uma economia mista, baseada no triper, Estado, multinacionais e empresas privadas. Foi essa sensibilidade política e sociológica despertada da Poli, que me fez compreender os diversos desenvolvimentos econômicos e sociais em um processo de industrialização tardia, que a organização acelerada, o avanço dos setores de serviços, da adoção de modernas técnicas de planejamento e de proteção de mercado nacional, até o surgimento de uma sociedade mudança de massa, com todos os seus conhecidos desigualdades sociais, regionais e setoriais. Foi essa sensibilidade política e sociológica também que me levou a olhar o resto do mundo e ver a progressiva conversão do conhecimento científico em fatores privilegiados da produção, a gradativa substituição da economia de bens pela economia de informação e a importância do desafio tecnológico para não sair com as características do nosso. E esse é justamente o terceiro e último ponto que gostaria de se destacar. Se é verdade que a expansão da ciência e da tecnologia adquiriram vastas e de desconhecidas fronteiras econômicas, também é verdade que só providem as nações e as empresas que largaram na frente das demais. E isso depende da sua capacidade de captar e acelerar o elemento chave da nova era a informação. Numa palavra, o conhecimento. O conhecimento. Portanto, se é certo que o avanço teve uma volta para a produção necessária dos desenvolvimentos, é igualmente correto o conhecimento da merece enorme de poder. E que esse tipo de poder, o mesmo que levou a Alemanha e o barco até de luz como uma derrota mexicana, rumo a uma situação imediativa, continuaremos repetindo para nossos filhos e netos que o Brasil é o país do futuro. Eles moralizamos na prática essa profecia nunca integralmente realizada que aprendemos com nossos pais e avós. A íntima vinculação entre a autonomia tecnológica e soberania nacional revela a importância ao alcance da decisão de eliminar pela geração de tecnologia própria. Ou então, de se escolher qual a tecnologia externa capaz de ser operada num contexto com a nossa especificidade e peculiaridade. sobretudo com a nossa escassez crônica de capitais, nossas dimensões geográficas, nossas desigualdades regionais e nosso perfil demográfico. Ao ver, do ponto de vista dos interesses nacionais, o que realmente importa é e cumpre atingir no menor prazo possível é a conquista da autonomia de decisão tecnológica, ficando a autarquia tecnológica se aconselhada para uma época posterior. Para países como nós, é fundamental dominar e aplicar o máximo de tecnologia compatível com nossas necessidades de recursos. Por isso, nas análises do desenvolvimento tecnológico, torna-se imperiosa uma análise serena e realista, do que foi a indústria brasileira de informática em seu primórdio, alicerçada numa lei especialmente concebida para proteger-la, e, com isso, tivemos sucessos e grandes fracassos. Visto na detetiva de hoje, indicamos que a lei não adquiriu plenamente todos os objetivos, porque ela foi operacionalizada pelos órgãos reguladores com uma visão exclusivamente para um mercado autossuficiente. Vemos com bastante clareza alguns termos fundamentais. Por exemplo, a Itautec foi compreendida a desenvolver software de um sistema operacional para amigos comportadores. Investimos alguns milhões de dólares num produto que foi lançado por nome de TIR. Nesta ocasião, o Pio Gui, que fez o Pio Gui, o famoso homem da informação, Jesus visitava e perguntou-lhe por que fazemos isso. E eu informei-lhe que a política do governo brasileiro é não ficar dependente de um software estrangeiro. Ele comentou-lhe que os japoneses, os alemães, os ingleses, o mundo inteiro está dependendo de um software estrangeiro. Mas nós estamos vencidos que o nosso produto é melhor se eles não resistirão a uma competição mundial. Foi o que aconteceu com a Itautec. Tivemos que lançar a prejuízo dos valores disponíveis do programa CIR. de passar a comprar o modelo do mundo com software da Microsoft. Esse episódio mostra que ideias generosas, desligadas à realidade do mundo contemporâneo, leva a fracasso, quando o custo pode ser fatal para o mundo para eles. De qualquer forma, o desenvolvimento do setor de informática mudou as estruturas sociais e nacionais. Criou o conjunto de novos computadores. Provinciou o surgimento de um elite executivo com enorme capacidade técnica que se sofisticada da quantidade de negociação com empresas dos vendidos. E permeou com novos valores e práticas as estruturas organizacionais do próprio setor público. Acima de tudo, levou ao desenvolvimento de uma indústria de rádio, controlada pelo menos atualmente pela capital mansão. De lá para cá, contudo, o cenário institucional e mundial só alterou drasticamente que os papéis de Estado na instituição de políticas de desenvolvimento social foram revistas. Por esse motivo, hoje necessitamos de novas estratégias de planejamento para a nossa evolução tecnológica, pois o Brasil não pode aspirar a uma industrialização de segunda classe, nem transformar-se em consumidores de resultados tecnológicos. Seus amigos, permitam-me agora concluir. Os vencedores do século XXI serão aqueles que conseguirem acompanhar, passo a passo, o melhor dramático e fantástico processo de destruição criadora e as mudanças tecnológicas alimentares no decorrer do século XX, mudando radicalmente o mapa da produção, reveleando o conhecimento dos seus protagonistas, alterando os padrões de sociabilidade e abrindo o ângulo de espaço para novos empreendedores. Tanto eu, quanto todos os professores da sala da Polo, estaremos muito bem nisso. E é por esse motivo que as sucessivas relações de atos duros dessa tradicional respeitada casa de filhos, da qual orgulho de fazer parte, já saí daqui, com enorme sensibilidade para processar e assimilar as novas informações coatorais necessárias para redefinir constantemente as organizações de que atuam e com a determinação de abrir o nosso caminho. A coragem que me levou a contrariar o controle do meu pai e o tratamento dele é a minha, uma carreira que, na visão dele, ele temo-se, era de segunda. É justamente essa coragem que faça que todos nós, engenheiros, puxamos a suprir a enorme responsabilidade de fazer o Brasil um país vendedor de este terra. Ou seja, uma nação mais desenvolvida, muito mais desenvolvida e bem mais justa. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos